Toma 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 Tom Vem cá piranhona O caniza faz a fila vai menina E toma pau, pica toma pau Pica toma pau, pica toma piroga na perica Se ficar mexendo o saco eu vou partir pra agressão Se ficar mexendo o saco eu vou partir pra agressão Que ela vai tomar catucadão, vai tomar catucadão Se você tá nessa cu de pancada, mas meu pau vai dar uns murrão Vai tomar catucadão Vai tomar catucadão Vai tomar catucadão Vai tomar catucadão Eu tô louco de bala na mó onda Eu tô louco de bala na mó onda Com parça sarrando nelas na onda do toma toma Vem cá piranhona Toma 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 Tom Pica toma pau, pica toma pau, pica toma, peroga na perique E toma pau, pica pica toma pau, pica toma, peroga na perique Se ficar me enchendo o saco eu vou partir pra agressão Se ficar me enchendo o saco eu vou partir pra agressão Que ela vai tomar catucadão, vai tomar catucadão Sabe você tá nessa cu de pancada, mas meu pau vai dar uns murrão Vai tomar catucadão, vai tomar catucadão Sabe você tá nessa cu de pancada, mas meu pau vai dar uns murrão Vai tomar, vai tomar, vai tomar catucadão Vai tomar, vai tomar, vai tomar catucadão